Mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco, na linha de espetinhos, pra tu fazer com a tua família, final de semana, uma picanhazinha caprichada. Olha só que legal. Terceira veia, aqui, bem pequenininha. Já dei um corte aqui onde eu vou fazer o medalhão. Olha só. Olha que coisa mais linda a picanhazinha. Meu Deus do céu. Aí. Então vamos reservar aqui os medalhões pra trabalhar o espetinho. Vamos lá. Vou tirar um pouquinho dessa rebarbinha aqui, pra fazer a parte magra do espetinho. Olha. Posso dar uma niveladinha na gordura aqui também. Que essa gordurinha vai servir pra fazer a propaganda do espetinho, então não vai ser desperdiçada. E aí, pedacinhos. Lembrando que nós temos, então, o vídeo da picanha engessada. Clica no link aqui. Top, picanha engessada no forno com alecrim. Mais um vídeo top do canal do embaixador. Espetinho de picanha. Espetinho de picanha. Parte magra. Vamos na espetada, então. Cordurinha sempre no meio. E aí, pode intercalar com uma magra. Hiper macia. Então, foram dez anos de espetinho, né? Na prática, na porta do açougue, na rua General Caldo, no bairro Azen, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E agora, tô trazendo pro canal algumas das receitas dos espetinhos campeões de venda, né? Vamos pra uma outra versão aqui. Um pimentão. Cêbola roxa. Aí dá um charme. A ajeitadinha é importantíssimo no espeto. Espetinho prático. Vai ficar pronto em 15 minutinhos na churrasqueira. E aquela gordurinha especial. Só salgar. Parelhinho. Só sal fino. Aí. Dos dois lados. Tá feito o temperinho pra sentir o gosto da picanha. Sem alho, sem nada. Só o sal. Ó. Feito, ó. Vamos pra churrasqueira? Agora dez minutinhos. Sempre virando. Calor intenso. Olha aqui. Um, dois. E deu. É bicho pegando. É calor intenso na picanha. Cortes macios. Bovinos. Finos. É no calor intenso. Como no churrasco tradicional. Então aqui é pá e bola. Pá e bola. Sempre virando. Fla-flu. Pebolim. Como é que... Como tu resolviu chamar. Aí. Sempre virando. Olha só. Como é rápido. Dez minutos. Voltamos pra provar. Picanha e picanha com pimentão e cebola roxa. Tamo junto, ó. Não. Não sei se consegue sentir o cheirinho. Aqui. O barulhinho, barulhinho, barulhinho. Cheguei, 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 cheguei. Cheguei. Olha aí que coisa bonita. Como não gostar. Como não gostar. Beleza. Vamos provar então. Vamos lá. Vamos lá. Chegando com a picanhazinha. Só lembrando, né? Uma picanhazinha gordinha. No espetinho. Dez minutinhos na churrasqueira. E agora vamos provar. Olha que coisa mais linda. Meu Deus, dá um like. Curte. Beija a tela. Beija. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Uau. Se inscreve. Hum. Beijo. 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 Obrigado.